O que é isso? Tinha um pininho antes? Tinha no frango Tinha no frango Ó Oi gente Eu sou a Gera E eu sou o Xero e o vídeo de hoje é testando receitas do Tik Tok Uhuuu Mais um vídeo desse quadro que vocês tantam amam Aqui no canal E pra começar gente a primeira receita que nós vamos fazer É essa Chorei Chorei Agora não choro Toda mal Primeiro passo É a gente temperar aqui o frango desfiado O frango que o Xero já desfiou Eu vou picar alho e cebola Olha que cebola mais cuti cuti Que bonitinho Que coisa fofa Então vamos picar Morreu Peguei uma cebola pequenininha Que eu pensei assim Ah não é muito frango né Mas não parece que essa cebola A cebolinha picada ficou bastante cebola Ficou bastante também achei Parece que cresce né Agora vamos picar o ar Aí gente Eu tava olhando aqui no vídeo né Pra saber como temperar Só que não fala como temperar E depois tá escrito assim ó Depois desfiado o frango cozido Fiz um molho misturei com requeijão Aí não fala que molho é esse A gente imagina que seja um molho de tomate Porque assim o frango tá vermelhinho né Então a gente vai colocar o molho de tomate Vamos esperar dar uma douradinha Olha a gente já tá dourando Então vamos colocar o frango E vai mexendo o alho pra não queimar Vai que tá queimando Ah eu achei que era muito alho e cebola Mas não tem mais frango do que eu esperava também Na hora que eu olhei foi acreditando As coisas tá aumentando de volume A impressão minha cebola achei que aumentou o frango Achei que aumentou Também achei Ai eu tô conseguindo abrir Vou colocar logo que eu tô com medo da cebola começar a queimar Ai que que isso Que que isso Eu deveria ter imaginado que isso poderia acontecer né Pior que não tá bom que ainda precisa mais Ai Gero eu deixei limpinho o fogão Não Não façam como Gero Gero fazendo Gerozice Muito Gerozicezão agora Coloquei mais molho e também vou colocar páprica Páprica não, colorau, colorau, colorau Mas vou colocar páprica também Já que eu falei páprica acho que é um sinal pra colocar páprica também Deve ficar bom com páprica Então vamos aqui colorau Páprica doce ou páprica picante? Eu ia te perguntar sabia? Eu ia perguntar pra você escolher né Picante Falando nisso a próxima receita é picante hein Parece tá seco, eu não sei Não sei se eu coloco mais molho de tomate Vou colocar sal Pimenta do reino Aqui o requeijão laradinho Laradinho Será que esse tanto é muito? Aquilo que eu sei o estômago que mandar Parece que tá um pouco duro né o requeijão Acho que ele vai dar uma amolecida aqui no fogo Bud, sabe o que que tá me lembrando? O que? Uma torta Nossa uma torta Aquela massa que quebra assim sabe? Nossa uma torta Ai que delícia Eu vou procurar no tiktok uma torta Só faltou aí Gero uma azeitona Delícia Vocês iam preferir com azeitona ou sem azeitona Porque o cheiro é com azeitona Eu sou sem azeitona e vocês comentem A Gero me deu um pouquinho pra me provar pra ver se tá bom de tempero Olha Tá perfeito Tá bom? Não falta o sal Não, tá perfeito Uau, então eu já vou desligar aqui né? Vou provar de novo Vai cair, cuidado Eu já vou desligar tá? Aham Agora com vocês Cheirozito Olá Vamos fazer o corezinho agora? A gente vai cortar no meio Como é que rola? Vamos aprender juntos Como será que é? Eu olhando a filmagem eu imaginei mais pequenininho sabe? É pra fazer tipo um temaki? Putz bugou minha cabeça gente Vamos olhar o vídeo de novo Gente a gente tá bugando porque na hora que ele fez ficou um pedaço Enquanto que aqui ó tá retinho sabe? Olha ali em cima Fui tentar e consegui antes do cheiro Vai girando aqui assim ó Vai girando Vai girando Ah Aí Agora a gente pega um palitinho A gente vai ver se tá certinho Aí tá segurando Agora a gente vem com esse recheio maravilhoso delicioso Coloca aqui dentro Agora por cima a gente vai ralar queijo mussarela Deixa eu já ralar bastante aqui já é pros próximos Hum pequenininho né? Tem um vaso no grandão? Pode ver que eu acho que o dela é grande A gente pega um punhadinho Coloca aqui em cima Pra na hora que na airfryer criar aquela crosta assim Na hora que você mora pra fazer Dreck É verdade Não é que eu acho que É verdade Não é que eu acho que é Tá ligado. Agora sim. Gente, o queijo derreteu e caiu lá pra debaixo da redinha. Vou ter que sair puxando aqui agora. Queijinho. Chegou a hora de provar essas delícias. Olha como é que ficaram. Vou pegar esse. Vou pegar esse que tá grandão aqui. Acho que eu vou tirar o palito antes de começar a comer, porque eu sou desastrada. Ah, ele se dura. Ele, como é que fala? Endurece? Ele endurece a casquinha, ele vira uma casquinha. Ah, então depois que terminar de fazer, olha, já pode tirar de todos. Nossa, legal pra festinha. Que daí você faz, você tira e deixa lá, gente, pra festinha. Eu acho que vai tá pelando isso aqui. Vai tá muito quente, dinheiro. Cuidado. O meio é durando. Nossa, gostou, né? Só botou uma azeitona aqui no meio. Engraçado que nessa parte aqui, da última casquinha, a casquinha ficou crocante. Mas aqui no meio não ficou macia, né? Até a parte de trás também já tá macia. Não chegou a ficar assim durinho, só na ponta. Eu gostei mais de onde ficou bem sequinho. Só que eu já tirei da air fryer, porque eu achei que o queijo poderia queimar. Mas se não tiver o queijo, eu acho que poderia deixar bastante tempo mesmo. Vai ficar bem crocantezinho a casquinha. É, porque daí acho que ficaria toda a parte sequinha. Ah, a não ser que senão também o frango, por ser úmido, que não deixa a massa ficar sequinha, eu não sei. Tá legal, né? Dá pra fazer também, na hora que a massa estiver aperta, você coloca uma fatia de mussarela e gira. Não é? Será que não vai ficar bom? Hum, essa é uma receita que eu vou levar pra vida. Eu vou fazer de vários outros jeitos, porque sério, eu gostei. Ah, que muito bom mesmo. Aprovadíssimo pra mim. Gente, eu não consigo parar de comer pra ir pra segunda receita, sério. A gente tá devorando tudo aqui. Nossa, muito bom. E eu já tô me imaginando recheando isso daqui, tipo, com carne moída, com presunto e queijo, lingui seca tupirino. É mesmo? E agora vamos pra segunda receita, que é essa. Então vamos começar triturando os cheitos. Meu novo amorzinho. Meu amorzinho. Gente, o cheiro tá muito viciado em tudo que é desse inflaminho hot direto. Ele tá comendo os cheitos. Huffles, Doritos. Qual mais? Ah, os que mais eu tô comendo são esses três. Esses três, né? Que você come mais. O que mais ele come é o Huffles e o Cheetos, né? É. O Doritos é gostoso, só que o Doritos é muito, muito, muito ardido. Ah, mas é uma delícia, gente. É você que tá paquerando, né, Fereira? Eu tô. Não, pra mim. Ele voou. É você que tá paquerando, certeza. Escuta. Um, dois, três e... Gente, aquele outro vídeo que a gente fez, né? Aquele bolinha de frango que a gente empanou com o Huffles de churrasco. Sério, todo mundo aqui em casa arrumou. Ficou muito bom. Sério, tudo bom que eu queria empanar tudo com o Cheetos. Não Cheetos, não. Huffles. E hoje a gente vai provar esse do Cheetos. Se eu gostar, eu vou querer, tipo, pegar uma comida. Tipo, um bolinho de alguma coisa, uma manteiguinha de alguma coisa. E empanar com todos os tipos de salgadinho pra ver qual que é o meu favorito. Vamos fazer um frango à milanesa com o Cheetos ou o Huffles? Gente, se vocês quiserem, a gente pode vir fazer, assim, tipo, um frango à milanesa. Cada um, um salgadinho diferente pra gente ver qual que a gente aprova. Porque, sério. Eu gostei muito do Huffles, então vamos saber o Cheetos. Agora vamos cortar o bife. Bife? Bife não, frango. A gente vamos cortar em tirinhas. Gente, eu não sei se eu tô cortando certo o jeito de cortar tirinho. Eu realmente tô cortando uma tira. Então, eu não sei se tem que ser o lado certo. Tem alguma técnica pra cortar tirinha? Eu nem sei. Só acho que eu vou cortar no meio, né? Tá ficando bem grossinho. Eu acho que tem que cortar daquele jeito que seus olhos veem e o coração fala. É assim que eu quero. Eu vou cortar igual um palito de batata. Frangos todos picadinhos. Agora vamos para o próximo passo. Vou preparar aqui o ovo. A gente vai colocar um pouquinho de leite. E agora é pra gente colocar os temperos que a gente quiser. Gente, eu peguei um monte aqui, olha. Um pouquinho? Então, alguns eu sei o que que é, né? Tipo, esse aqui tá escrito pimenta com cominho. Aqui tem mostarda em pó. Esse eu já não sei o que que é, porque não tá escrito. E o cheiro? Acho que ele é bom, mas eu confuso do que que é. Aí aqui temos páprica picante, páprica doce, tempero baiano. E esse daqui acho que é o curry. Aí tô colocando bastante, porque eu acho que fica gostoso, né? Você viu o que que caiu? O que que foi isso que caiu? Caiu um monte. É, mostarda em pó. Vamos pôr mais, páprica picante. A gente já colocou e vai pôr mais. Imagina o nível de picante que vai ficar aí assim. Imagina que ela tá bom, hein? Só faltou colocar o molho de ciriracha. Nossa, comer com molho de ciriracha. No vídeo parece que ele come com um molho branco, parece uma maionese. Não sei, mas assim a gente pode comer com maionese. E também destaca aquele molho que a gente gosta de comer com pipoca. Que é maionese, né? Com molho de ciriracha. Ciriracha, é mesmo. É muito bom. Aí imagina esse franguinho nesse molho, bem arredinho. E agora vamos colocar sal. Gente, eu não tenho noção do tanto que tem que colocar. Aí não sei. Um boicote. Será que vai muito? Nossa, eu não tenho noção. É porque eu fico com medo de faltar muito tempero, porque só vai ficar assim um pouquinho em volta, né? Aham. E o frango não é, né? Parece que não vai pegar gosto, porque dentro não vai ter tempero. Aí, gente, aqui no outro prato eu vou colocar a farinha. A gente vai passar o frango primeiro na farinha. Aí no vídeo fala que é farinha temperada. Mas olhando, não tem, tipo, nenhuma cor. Só tá tudo branco. Então, talvez seja temperado só com sal. Vou colocar só sal na farinha. Hora de empanar e eu vou fazer igual ele. Vou usar rache. Vou até tá falando, não sei, mexer direito no rache. Aqui na farinha primeiro. Agora a gente vai no molhinho. Parece que eu tô colocando o salmão no shoyu, assim, pra comer. O tempero tá parecendo o salmão por causa da cor dos temperos. E no ruffles. Cheetos? Cheetos! Nossa, Jerry, isso aqui é doce. Vai ficar bom, hein, gente? Vai ficar muito bom, muito bom. Ó. Todos empanados, ó. Que coisa maravilhosa que ficou. Isso aqui já tá me dando água na boca, já. Vamos começar a fritar? Vamos. Todos preparados. Já ficou pronto. A cor ficou linda demais. Olha essa cor, que linda. Será que vai ficar ardido? Ah, eu acho que um pouquinho tem que tá, né? Se vocês acharem que vai ficar ardido, comenta um emoji de pimenta aqui nos comentários. Tá caindo pra fora. Acho que tem mais cebolinha na mesa do que no frango. É que o frango tá seco, não gruda. E agora, para acompanhar aquela maionese deliciosa que não pode faltar. Agora eu vou preparar aquele molinho que eu já tava falando, que é siridatia com maionese. Já que é pra ardido, vamos deixar mais um pouquinho mais ardido, né? Vamos queimar a boca. Eu tô achando que eu coloquei muito siridatia. Mas não é pra queimar? Vamos mexer aqui. Esse molinho fica tão bom, gente. Com pipoca, nossa, que é maravilhoso. Nossa, muito bom. Olha, a cor até combina, ó. Combina mesmo. Olha, tá até parecendo coisa de restaurante, né, gente? Olha aqui os nossos franguinhos. Daí a gente vem e coloca, assim, os molinhos pra servir. Olha isso, que maravilha. Tá tipo outback. Nossa. Ficou lindo, não ficou? Gente, comente aí o que vocês acharam. Eu achei muito bonito. Como eu gosto de cebolinha e tudo, gente, vou pegar um pouquinho aqui e colocar até no molinho. Peguei refrigerante aqui, caso esteja muito ardido, né? Vai aqui. Aqui o meu com maionese. Eu acho que exagerindo, mas... Primeiro eu vou provar sem maionese pra ver. Ah, então eu vou morder aqui a parte de baixo sem a maionese também. Eu tô ansioso. Vamos lá. Olha, e não ficou salgado, né? Parece que o sal ficou num ponto, gente. E não ficou o ardido como é o salgadinho normal. Eu sinto um leve ardidinho, mas também eu não sei se falasse do salgadinho ou se é das pápricas que você colocou. É, mas eu também não senti muito ardido, então na próxima vez eu colocaria muito mais páprica picante, sabe? Não sei, como vai o Flaminhote lá? Parece que tem que tá aquele ardidão, assim. Eu não senti. Como é que eu vou dizer? É, é que eu gosto de fazer ardido, né? Vou colocar maionese normal. Nossa, ficou bom com maionese. Combinou. Eu fiquei assistindo um filme. Nossa, gente, ficou muito bom. Eu vou pegar outro pra gente passar aqui nesse molinho com pimenta. Sério, esse aqui, quem tiver molhos de maionese, faz que fica muito bom. A gente já tenta fazer com outras maionese, mas com rins parece que é o que mais combina. É, esse vai estar ardido. É com molho de ardido, né? Vai. Mas sério, gente, o sol ficou perfeito, não ficou? Ficou, ficou muito bom. Olha, o meu olhômetro lá deu certinho. Mas combinou, hein? Nossa. Os dois ficam bons, tanto com esse molhinho como com maionese também, nossa. Gente, eu amei esse frango. Eu acho que essa é uma das melhores receitas que a gente vê até hoje nos truques do TikTok. Maravilhoso. Deve ficar bom também, se a gente conseguir enfiar um cheddarzinho, assim. Sabia que ia falar um arroz de queijo. Não é, pensa, parece que cheddar combina com coisa picante. Não é? É, o mussarela também combina. Nossa, vai ficar muito bom. Nossa, gente, sério. Se vocês acharem outras receitas, marque a gente lá no TikTok que a gente vem fazer. Sério, tá muito bom. Muito bom. Eu amo, gente, testar comidinhas no TikTok. É muito bom. E comenta aqui também abaixo quem que já fez essas receitas que a gente mostra aqui no canal, né? Isso mesmo. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.